Me acham grande, gosto de te ver assim, sorriso no rosto do povo, felicidade sem fim. Terra da agricultura, és a minha inspiração, vamos juntos seguir em frente, com amor no coração. Quero prestar a minha homenagem a essa cidade, a essa terra, a esse povo que tanto amo. Falar de Xangrande, um dos lugares mais belíssimos do mundo inteiro, das suas paisagens exuberantes, do seu clima apaixonante, de um povo hospitaleiro, bondoso, de uma história grandiosa. E é nesse sentimento, no sentimento de amor e no sentimento que todos nós, xangrandenses, temos por essa terra tão amada, que quero desejar a Xangrande, a sua história, e principalmente a toda a população, a cada xangrandense. Parabéns nessa data tão importante, 57 anos dessa cidade belíssima. Parabéns, Xangrande! Salve, ó Xang, das palmeiras de ridente, ó Xangrande, formosa e gentil, ó estrela no céu refugente do imenso e querido Brasil. Legenda por Fábio Jr.